A RND Filmes vem com tudo em 2023. Novos projetos e novas parcerias. A RS Designer Gráfico vem como nova parceira para somar em 2023 junto com a RND Filmes. Teremos também novas produções, novo formato de imagens, tudo de melhor em áudio, vídeos e imagens. Portanto amigos e clientes fiquem ligados nas novidades que virão em 2023. RND Filmes. Editando sonhos, produzindo realidades.